Então, o nariz grande de uma pessoa, de uma análise, pode ser diferente do nariz grande de outra análise por causa do contexto. Então, até aqui eu só falei de um ponto de ancoragem, que foi o parâmetro nasal. Agora, deixa eu pegar essa outra aqui, que me parece mais semelhante, principalmente da moeda que a gente viu, porque o egípcio não tinha o cabelo, geralmente eram carecas mesmo, eles raspavam a cabeça, por causa, tinham horrores de pegar possível praga, piolho, enfim, então eles raspavam a cabeça e colocavam peruca. Isso aqui dá mais esse aspecto de peruca. E também, você vê que aqui tem menos, vamos dizer assim, menos beleza, tem uns traços mais robustos, não só de nariz, mas de mandíbula, do osso zigomático, você vê que da testa também, você vê que é bastante ângulo, você vê que é um rosto yang, que é um rosto masculinizado. E aqui eu acho que dá pra eu fazer uma combinação de informação melhor até do que esse, porque aqui nós vemos também a questão, puxando aí um pouco pro nariz, né, dito, deixa eu mudar aqui a cor, dito romano, que tem essa questão da jiba aqui, um pouco mais acentuada, que também vai falar de pessoas conquistadoras, pessoas de temperamento nitidamente mais enfático, pessoas que são de personalidades mais apaixonantes e apaixonadas naquilo que fazem, você vai ver que tem esse perfil. E quando a gente configura aí com a mandíbula mais marcadas aí, a Cleo tem um pouquinho disso aqui também, curiosamente, né, que foi a análise anterior. Então isso aqui também pode, dentro desse contexto nasal aqui, vai falar de liderança e comando, vai falar de combate, controle, decisões muito repletas de vigor e de muita proatividade também. Então fica um contexto mais interessante, né, essa região aqui, até que nessa parte aqui não está tão alta, mas isso, né, no rosto aí do passado, quando você vai ver os Neandertais, você vai ver, né, os nossos irmãos mais primitivos também, você vê que é uma característica de alfa, né, daqueles que tinham imponência dentro do seu grupo, né, eram considerado o alfa. Então, são características, né, bem marcantes aí, um pouco diferente, né. Aqui você ainda vê mais doçura, né, principalmente aqui na região da testa, Você vê que tem mais traços arredondados, você vê ainda mais, vamos dizer, um estilo mais doce. Agora, nós não podemos confirmar, né, por mais que especulemos uma característica mais doce ou mais combativa, mais yang, aqui está mais para yin, apesar desse nariz bem projetado, né. Quando eu falo yin, né, que é energia mais feminina, pessoal, é uma linguagem oriental. Quando eu falo yang, é uma linguagem, é uma característica energética mais masculina. Eu costumo dizer que se fôssemos falar na psicologia analítica de Jung, aqui já seria a característica mais ânima, né, que é a energia mais feminina. E aqui seria uma energia mais ânimos, que seria a energia mais masculina.